Você, em todo o meu mundo, pensou que era dona da situação Esqueceu que no amor ganha sempre quem fala com o coração Você deixou seu passado deixar o caminho que ia se abrir Ai, meu amor, me interna Você perdeu comigo aquela maneira de me enganar O louco, o velho carinho, coisas que eu não consigo encantar Hoje eu tenho a certeza que nós caminhamos pra lugar em mim Ai, meu amor, que pena, que pena Pena de ver nosso mundo caindo Pena de ver nosso mundo sumindo É, meu amor, que pena Pena de ver tanto amor pra caçar Pena da pena que você me dá Vai, meu amor, que pena, que pena Você perdeu comigo aquela maneira de me enganar Trocou o velho carinho por coisas que eu não consigo encantar Hoje eu tenho a certeza que nós caminhamos pra lugar em mim Ai, meu amor, que pena, que pena Pena de ver nosso mundo caindo Pena de ver nosso mundo sumindo É, meu amor, que pena É, meu amor, que pena Pena de ver tanto amor pra caçar Pena da pena que você me dá É, meu amor, que pena É, meu amor, que pena Que pena Que pena Então, tá lá, seja uma coisa. Tá bem.